Abra a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de louvor, adoração, oração, comunhão. Pedimos a bênção do Senhor também para esse momento de meditação da Tua palavra. Que sejamos, ó Pai, abençoados pela Tua palavra. Que o Senhor venha transformar o nosso coração, venha mudar aquilo que precisa ser mudado. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, diferente da maneira que entramos. Servindo mais ao Senhor, buscando mais ao Senhor. Nos ajude, ó Pai. E tenha misericórdia da minha vida, que eu não venho, ó Pai, empobrecer essa Tua rica palavra, mas que o Teu Santo Espírito ilumine a mente, o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, e aqueles que ainda vão nos ouvir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse mês de abril, nós estamos e vamos trabalhar a questão da identidade dos servos. Qual é a nossa identidade em Cristo? Quem eu sou em Cristo Jesus? Como eu devo ser? Como eu devo, com quem que eu devo me identificar? É isso que nós vamos tratar durante esse mês de abril. E eu gostaria de conversar com os irmãos sobre esse tema aqui, sobre a imitação de Deus. Esse, de nos parecer com Deus. E é interessante que esse nos parecer com Deus, sempre foi o alvo de Deus. No Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Claro que não imagem no sentido físico. Deus não tem nariz, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Ele é Espírito. Mas porque nós somos seres morais e espirituais. Assim como Deus é um ser moral e espiritual. Deus é Espírito. E Deus nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. No entanto, com o pecado de Adão e Eva, esse pecado deformou essa imagem. Não temos mais aquela imagem original que Deus queria que nós tivéssemos. Essa imagem foi deformada. Foi arranhada. Mas ainda assim carregamos dentro de nós a imagem de Deus. Crentes e não crentes. Crentes e não crentes são seres morais e seres espirituais. Sabem discernir o certo e errado. Sabe o que é moral e o que é amoral. O que é bom e o que é ruim. Apesar de nós termos instintos como os animais, mas não somos como os animais. Somos superiores. Somos a excelência da criação de Deus. E somente em nós, Deus soprou o fôlego de vida. Alma vivente. Não fez isso nos animais. Somente em nós. Para nós sermos a imagem e semelhança de Deus. E com essa imagem arranhada, distorcida da imagem de Deus, Deus nunca desistiu de nós. Deus não desistiu de você. E por isso, no tempo certo, Ele envia Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para morrer pelos nossos pecados. Nos dar vida, vida eterna e o Espírito Santo habitar em nós. E restaurar essa imagem de Deus. E por isso nós estamos aqui, para que Deus esteja trabalhando cada vez mais em nosso coração, para que venhamos parecer mais e mais com o nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui. A palavra é para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. O alvo de Deus e o padrão de Deus para a minha vida e a sua vida, é que eu seja formado, eu seja parecido com o Cristo Jesus. Ele é o exemplo, Ele é a pessoa que nós devemos imitar. Interessante que a palavra imitar, no grego, vem de mímica. É de fazer as mesmas coisas que o outro faz. É fazer as mesmas coisas que Jesus fez. É olhar nas Escrituras e saber como que Jesus amava, como que Jesus perdoava, como que Jesus tratava esse determinado assunto, e aquele outro determinado assunto. E é assim pela palavra que nós vamos imitando a Cristo. Logo, se você não lê a palavra, alguma coisa está errada, você não está se tornando semelhante a Cristo. E esse é um risco que nós corremos. Por isso, a exortação é, sede pois imitadores de Deus. Vamos ler esse versículo? Sede pois imitadores de Deus, como que nos amamos. Esse é o alvo. Sermos imitadores de Deus. Mas também, a gente pode ver que é algo difícil. Imitar a Deus. Mas Deus não está pedindo para eu imitá-lo nos seus atributos incomunicáveis. Como onisciência, onipotência, onipresença, na obra da criação e da redenção. Ele não está exigindo esse modelo de imitação dos atributos incomunicáveis. mas sim nos atributos comunicáveis. Aquilo que Deus tem, reparte conosco, como o seu amor, a sua bondade, a santidade. É para nós imitarmos a Deus nesses atributos comunicáveis. E quanto mais leio as escrituras, quanto mais conheço a Deus, mais eu sei quem eu sou e quem eu tenho que parecer. Parecer com Cristo Jesus. No entanto, somos bombardeados para nós não nos parecermos com Cristo Jesus. Somos bombardeados para nos parecer com o mundo. Com o sistema mundano. Com as coisas que não procedem, não são virtudes cristãs. E estamos achando normal algumas atitudes. Aquilo que era virtude está se tornando fraqueza. Humildade sempre foi uma virtude que devia ser cultivada. Hoje não. Você não tem que ser humilde. Você tem que passar por cima. Você tem que prevalecer. Você tem potencial. Não importa. O outro não vai lutar por você. Lute você mesmo e passa por cima. Não quer saber de ninguém. Pai está atrapalhando, mãe atrapalhando. Sai fora. É a igreja que está atrapalhando. Não quero saber de igreja, porque eu tenho uma força interior. E essas coisas estão impedindo de eu me impulsionar mais à frente e prosperar e crescer e tudo mais. Por isso, cuidado. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, instrui a igreja lá para nós não nos conformarmos com este mundo. É uma advertência que nós temos sempre que trazer para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Esse culto aqui, nós oferecemos, nossa vida. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. O grifo aí é meu. E não vos conformeis com esse século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A exortação é para que eu não tome a forma desse mundo, desse sistema, desse padrão mundano, mas que eu me conforme, eu tome a forma de Cristo Jesus, eu tenha a imagem de Cristo Jesus formada, eu tenho que entrar nessa forma, e ser conformado a essa forma que Deus quer que eu seja. Não segundo o mundo que é, o sistema desse século, mas segundo o que Cristo quer, o que Deus quer para mim e para você. Cuidado. Com quem você tem parecido? Quem você tem imitado? Qual é a lista ali no seu YouTube? Qual é a lista ali no Spotify que você segue? O que que encanta o seu coração? Muito cuidado, queridos. Há vários eventos, a gente está aqui, há festa para tudo quanto é lado, festivais de tudo quanto é lado, mas, desculpe, eu não vou num evento, num festival, onde tem um cantor ou uma cantora, que a letra da música fala mal do meu Pai Celestial, fala mal da minha vida com Deus, zumba, e a gente ainda aplaudir, pagar caro para isso, isso é se conformar com o mundo, ah, eu quero me divertir, ah, não tem nada a ver. Algumas letras, a gente olha e fala, meu Deus, e aí eu olho o Instagram, ele está lá, mas a letra, ele está lá, cantando, e depois vem na igreja, bem mais que as forças, eu vou derivar, e vai cantando, até levanta a mão, parece que o cristianismo é uma portinha que eu abro, no domingo, ponho a roupa, e agora eu me pareço, como cristão, mas depois eu saio daqui, coloco essa roupinha para lá, e vou viver minha vida, vou ouvir minha música, vou curtir meus vídeos, e tudo mais, que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, Deus nos chama a imitar a Cristo, a nos parecer com Cristo, nós não podemos nos parecer com esse século, não podemos nos conformar a imagem desse mundo, mas nos conformarmos a imagem de Cristo, essa é a exortação do apóstolo Paulo, e aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai trabalhar essa questão da imitação de Cristo, na pessoa de Deus, daquilo que ele instrui, naquilo que ele dirige a mim e a você, o apóstolo Paulo nos três primeiros capítulos, ele vai falar sobre teologia, ele vai falar como que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como que Cristo veio e nos salvou, como o Espírito Santo nos sela, ele vai falar que nós somos salvos pela graça, isso é um dom de Deus, Deus nos deu a fé para poder crer, ele ora pela igreja, pedindo que dê sabedoria, para que a gente conheça a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, ele vai falar sobre a nossa reconciliação, fomos reconciliados uns com os outros e também com o Senhor, esses são os três primeiros capítulos, teologia pura, mas essa teologia tem que ir para a prática, e do capítulo 4 até o final, ele vai trabalhar isso, sobre a prática da vida cristã, para eu me parecer mais e mais com Cristo Jesus, e é interessante nesse texto, se você estiver com ele aberto, que no capítulo 4, do versículo 17, filhos amados, aí no versículo 3, até o versículo 20, versículo 3, até o versículo 21, ele vai falar mais seis, atitudes, comportamentos, que nós não devemos ter como filhos de Deus, o apóstolo Paulo faz um sanduíche mesmo, de dois lados, de comportamentos, que nós não devemos ter, e no meio, no recheio desse sanduíche, ele fala, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, o centro é isto, lança fora essas condutas erradas, e se você ler, vê o que você está fazendo de errado, e conserte Senhor, lança isso fora, para que eu venha ser imitador de Deus, como filho amado, porque o filho de Deus, não tem esses comportamentos, anterior do capítulo 5, e nem posterior ao capítulo 5, nós devemos ter um comportamento, semelhante aos versículos 1 e 2, claro que ele trabalha, o contraste nos outros versículos, diante disto, eu gostaria de compartilhar com vocês, três pontos, de que evidencia, que eu sou filho de Deus, e como eu devo viver, para imitar ao meu Deus, eu me parecer mais e mais com Cristo Jesus, a primeira coisa que ele trata aqui, e fala para a gente é, andando como filhos do amor, é isso que ele fala no versículo 2, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, perdão, versículo 1, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, o que Deus quer que eu faça, e você faça, para nos parecer mais e mais, com Jesus, é a prática do amor, o amor tem que ser essa evidência, do cristão, assim vão nos conhecer, quando nos amarmos uns aos outros, Jesus fala isso, a evidência de que nós somos uma igreja verdadeira, não é o nosso louvor, não é a nossa pregação aqui, não é a arquitetura, mas se eu vivo, a palavra de Deus, se lá fora, isso é evidente, esse amor é precioso e maravilhoso, e o Senhor Jesus já mencionou isso, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como, eu vos amei, da mesma forma que eu amei vocês, ame também os outros, como é que Cristo amou? Perdoando, o perdão é uma evidência de que eu sou filho de Deus, sem concessão, eu te perdoo, se você fizer isso ou aquilo, não, eu tenho que perdoar como Cristo perdoou, sede pois misericordiosos, como também vosso Pai misericordioso, eu tenho que tratar o outro com misericórdia, e colocar o meu coração na miséria do outro, demonstrar isso, são atitudes, não são coisas guardadas, mas são atitudes, e esse amor de Deus, também é evidenciado, como sacrifício, o versículo 2, andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, é um amor sacrificial, eu tenho que sair da minha zona de conforto, e me dar, me entregar, correr atrás, buscar, me derramar pela vida do outro, dá trabalho, dá, mas isso evidencia, o amor que nós temos de uns, uns para com outros, um irmão me ligou, semana passada, onze e meia da noite, estou passando mal, pode me ajudar? Tinha que acordar no outro dia, cinco horas da manhã, porque o culto seria às sete, mas eu vou te ajudar, levei no hospital, deixei lá, cuidou, ficou internado, no outro dia, pude ir buscá-lo, compramos algumas coisas, para poder ajudá-lo, nesse tempo de estabelecer, mora sozinho, é sacrifício, abre mão de alguns confortos, mas foi isso que Cristo fez por mim, e eu vou fazer isso também, pelos meus irmãos, lembra que nós falamos, na última vez que eu preguei, 1 João 3,16, todos nós conhecemos, João 3,16, mas poucos conhecem 1 João 3,16, assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, você está disposto a isso? Isso é o verdadeiro amor, amor sem interesse, amor sacrificial, amor que Deus nos alcançou, esse amor não é um mero sentimento, ele dá tudo pelo irmão, sem levar em conta, nenhum sacrifício por aquele que é dedicado, o sacrifício de Cristo foi agradável a Deus, no sentido que satisfez a sua justiça, e adquiriu eterna eficaz redenção por nós, assim como Cristo amou, eu devo amar, amar na Bíblia não é sentimento, se eu sentir eu vou fazer, se eu sentir eu ajudo, ou eu faço isso e aquilo, não, amar na Bíblia é atitude, ame o seu inimigo, não foi isso que nós lemos na nossa liturgia, Mateus, capítulo 5,43, Deus nos chamou a isso, amar o nosso inimigo, agora você vai esperar sentir, calafrio, uma coisinha, pelo seu inimigo, não, mas a Bíblia fala, se o teu inimigo está com sede, dê um copo d'água, trate-o bem, e as vezes o inimigo está dentro de casa, e a gente tem que tratar bem, porque fazendo isso, a gente amontoa brasas vivas, na cabeça dele, mas eu trato mal, ele me atribui com bem, o que é isso? E você pode dizer, é Cristo Jesus, no seu coração, você pode dizer até, minha vontade dá um burro, mas aqui, estou batalhando para, o que você precisa, mais alguma coisa está aqui, atitudes, é como o filho, que Jesus fala a palavra, dos dois filhos, filho vai lá, fazer uma colheita, e o filho fala, eu vou, mas não faz, o outro diz, eu não vou, mas arrependido, foi e fez o que o pai mandou, atitude, não apenas palavras, que nós possamos imitar, a Deus, andando em amor, como filhos, amados, segunda lição, que a gente aprende aqui, no versículo 8, olha só o que diz, pois, pois outrora, ereis trevas, porém agora, sois luz, no Senhor, andai, como filhos, da luz, ele está falando aqui, de santidade, de vida, com compromisso, diante do Senhor, para nós vivermos, de conformidade, com a palavra, do Senhor, é isso que eles nos chamam, a fazer, imitar a Deus, na sua santidade, o apóstolo Pedro, nos trata isso também, na sua primeira carta, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede também, santos, em toda, vossa maneira de viver, porquanto, está escrito, sede santos, porque eu, sou santo, eu tenho que buscar, essa santidade, porque é uma evidência do que? e se invocais por pai, aquele que sem acepção, de pessoas, julga a segunda obra, de cada um, andar em temor, durante o tempo, da vossa peregrinação, ele vai falar, se eu chamo Deus de pai, e esse pai é santo, eu devo ter atitudes, de santidade, e lançar fora, aquilo que não procede, do Senhor, olha só o que diz, no capítulo 4, versículo 17, abre aí, 4, 17, lembra que eu falei, das condutas, que nós não devemos ter? está aqui, vê se tem alguma coisa, você fazendo aqui, isso portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também ando gentios, na vaidade, dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, de entendimentos, alheios, a vida de Deus, por causa da ignorância, que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregar a dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, palavra impureza, que vem de porneia, é isso que está dizendo aqui, de pornografia, é algo escrito, mas, de porneia, algo sexual, mas não foi assim, que aprendestes, a Cristo, não foi dessa maneira, que vocês aprenderam, a Cristo, mas como, se é que de fato, tem desouvido, e nele, fossem instruídos, segundo a verdade, em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis, do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências, do engano, e vos renoveis, no espírito, o vosso entendimento, e vos revistais, do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, mentira, porque somos, como se eu falar a verdade, com o seu próximo, que somos membros, uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol, sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com próprias mãos, o que é bom, para que tenha, com o que acudir, ao necessitado, não saia, da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita a graça, com os que ouvem, e não entristeçais, o espírito de Deus, do qual fosse selado, para o dia da redenção, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim, toda malícia, antecedi uns, para com os outros, benignos, e compassivos, perdoando-vos, uns aos outros, como também, Deus em Cristo, vos perdoou, não acabou aí não, capítulo, versículo número 3, ele vai dizer, eu vou até colocar aqui na tela, para vocês, uma outra versão, para a gente entender melhor, está bom, que não haja, entre vós, imoralidade sexual, impureza, ou ganância, esses pecados, não tem lugar, no meio do, povo santo, às vezes, a gente, parece que, as pessoas não lêem as escrituras, e parece que, porque a gente não tem disciplinado, a gente não está sabendo, e não vê, queridos, sabia, você jovem solteiro, que sexo, é somente no casamento, é somente para ser, desfrutado no casamento, e se for feito, antes do casamento, vem de prostituição, vem de impureza, vem de fornicação, e o que que ele diz lá, que, esses pecados, não tem lugar, no meio do povo santo, e nem quem é casado, buscar sexo, fora do casamento, sua esposa pode não ver, o seu pastor pode não saber, mas Deus vê, e Deus põe a mão, Deus levanta a saia, no momento certo, na hora certa, se arrependa hoje, conserte hoje, cuidado com esses palavreados, ele vai dizer também, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares, os emojis maliciosos, não são para vocês, em vez disso, sejam agradecidos a Deus, por estar certos, de que nenhum imoral, impuro, ou ganancioso, que é idolatria, herdará o reino de Cristo, e de Deus, não vai herdar, Deus busca a santidade, porque ele é santo, não se deixe enganar, por palavras vazias, pois a ira de Deus, virá sobre, os que lhe desobedecerem, participem do que, essas pessoas fazem, pois, antigamente, vocês estavam, mergulhados na escuridão, mas agora, tem a luz no Senhor, vivam portanto, como filhos da luz, nós devemos andar assim, e viver assim, na luz, e não escondido, se há algo escondido, não é bom, se eu tenho que esconder, o meu WhatsApp, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, é que, alguma coisa está errada, essas pessoas, são pessoas de confiança, minha esposa, pode ter acesso, a qualquer momento, no meu celular, eu já fui atender, um casal, que a mulher, conseguiu pegar, o celular do marido, entrou no banheiro, para ver, o homem arrebentou, a porta do banheiro, ah, mas não tem nada, se não tem nada, o que está acontecendo, você me deu margem, para entender, que tem alguma coisa, a nossa vida, é vivida na luz, e não nas trevas, qualquer coisa, que você esconde, você vai criando, o seu mundo, e quando você vai ver, é tarde demais, nós somos filhos, da luz, e por isso, devemos viver, em santidade, Deus nos chamou, para a santidade, vive em santidade, sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor, terceira, lição, andando como filhos, da sabedoria, olha o versículo, de número 15, portanto, vede prudentemente, como andais, não como nécios, ignorantes, e sim como, sábios, é para isso, que Deus nos chamou, termos, sabedoria, diante do Senhor, e ele continua ainda, alguém lê para mim aqui, vamos lá todo mundo, por isso, a gente é sábio, quando a gente busca, fazer a vontade do Senhor, isso é verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria, não é acúmulo de cultura, ou de conhecimentos, a verdadeira sabedoria, vem de Deus, e é isso que, o apóstolo Paulo, está falando, andar em sabedoria, é andar correto, a sabedoria tem um princípio, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, a sabedoria, na Bíblia, é referida, a Deus, Deus é a fonte, de toda a sabedoria, por isso, devemos ser, filhos, da sabedoria, andar, em sabedoria, diante do Senhor, ser sábio, é ser obediente, é estar submetido, a lei do Senhor, a lei do Senhor, revela, a maneira, como nós devemos viver, e agradar ao Senhor, a grande desgraça, do ser humano, é viver, longe, apartado, da vontade, de Deus, mas Deus, nos chama, a viver, segundo, a sua vontade, e segundo, o seu querer, e é isso que Deus, nos chama, para fazermos, para buscarmos, a vontade dele, não seja, feita a minha vontade, mas a tua, Jesus orando, Senhor, não seja, feita a minha vontade, mas a tua vontade, ele é o nosso modelo, que devemos imitar, e se ele orou assim, o que o Senhor nos chama? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, aceite a vontade de Deus, para a sua vida, a vontade de Deus, sempre é boa, perfeita, e maravilhosa, maravilhosa, para você, para ele, Deus vai fazer de tudo, para que essa vontade dele, seja boa, para ele, perfeita, para ele, agradável, a ele, não a mim, e não a você, porque as vezes, a disciplina do Senhor, é a vontade dele, e dói, mas ele faz, mas é agradável a Deus, ele se agrada, quando eu sou consertado, quando me arrependo, quando busco o Senhor, assim nós somos chamados, a viver, é possível, Deus nos chama a isso, fazermos a vontade dele, nada mais é importante, na vida, do que descobrir, a vontade de Deus, vamos ler juntos, e como que eu posso, saber a vontade de Deus, está aqui, busque, você vai ter sabedoria, para viver, sabedoria, para poder louvar, adorar e glorificar, ao Senhor, nosso Deus, aplicando tudo isso, para nós, como que o apóstolo Paulo, aplica esse texto, aos seus leitores, e é maravilhoso, que a gente pensa, aqui, acabou aqui, mas Deus vai falar, algo maravilhoso, como que eu aplico isso, na minha vida, na nossa vida, e essa aplicação, é nós sermos o que? Viver, no Espírito, é para isso, que eu sou chamado, para viver, no Espírito, o Senhor, me chama para isso, vamos lá, mais uma, mais umazinha, aperta aí, aí, e não vos embriagueis, com o vinho, que leva a dissolução, devacidão, mas enchevo do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, e louvando, ao Senhor, no coração, e sempre dando graças, por tudo, a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, sujeitando-vos, uns aos outros, no temor, de Cristo, Ele termina, tudo isso, como que a gente vive, para imitar a Deus, como que eu consigo imitar a Deus, só é possível imitar a Deus, sendo cheio do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir, há muita gente, que tem o Espírito Santo, foi selado, pelo Espírito Santo, mas não é cheio, do Espírito Santo, porque o texto diz, enchevo do Espírito Santo, nós somos chamados, para isso, Paulo faz, essa chamada, de nós sermos, cheios do Espírito Santo, de Deus, não apenas, ter o Espírito Santo, mas sermos, cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo, que nos ajuda, a viver uma vida santa, é o Espírito Santo, que nos dá poder, para proclamar, o Evangelho do Senhor, é o Espírito Santo, que nos impulsiona, a viver uma vida santa, reta, que glorifica, ao nosso Deus, nos convida, a perdoar, nos impulsiona, a amar, a ter misericórdia, seja cheio, do Espírito Santo, busque o enchimento, do Espírito Santo, para que Deus, seja glorificado, para que você, se pareça mais e mais, com Cristo Jesus, é para isso, que Deus, põe o Espírito Santo, em nós, para nós, sermos cheios, desse Santo Espírito, e está no imperativo, enchei-vos, é ordem, é mandamento, não é, eu me satisfazer, apenas, de estar, com o Espírito Santo, mas, eu preciso, desejar, ser, cheio do Espírito Santo, de Deus, porque isso, glorifica Deus, e eu vou, cada vez mais, me parecer, com Cristo Jesus, ele faz, esse contraste, entre o vinho, a embriaguez, do vinho, e o enchimento, do Espírito Santo, assim como, o vinho, traz, torpeza, assim como, o vinho, em excesso, toma conta, governa, o nosso corpo, a gente não tem mais, domínio sobre o corpo, assim também, o Espírito Santo, quando nós, nos embriagamos, do Espírito Santo, ele toma conta, da nossa vida, ele toma conta, da minha mente, das minhas atitudes, ele vai me moldando, me dirigindo, falando, dizendo, o que eu tenho que fazer, para viver, de conformidade, a palavra de Deus, se embriague, desse Espírito Santo, deseje, cada vez mais, esse Espírito Santo, está bom pastor, mas como que eu faço isso? Ele está dizendo lá, não é? Vamos pegar aqui, deixa eu ler aqui, que fica mais fácil, para eu ler, remindo o templo, e não vos embriaguez, versículo 18, e não vos embriaguez com o vinho, no qual a dissolação, mas a enchevo do Espírito, como? Como que eu mexo do Espírito? Olha o versículo 19 aí, falando entre vós, com salmos, vós, é comunhão, palavreado sadio, é comunhão, entoando e louvando, a Deus de coração, a adoração, quanto mais adoro a Deus, seja com cânticos, com palavras, com atitudes, mais eu sou cheio, do Espírito Santo, ao Senhor, com hinos, e cânticos espirituais, e gratidão, eu não sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa grata, apesar das dificuldades, eu agradeço o Senhor, eu louvo ao Senhor, a minha boca sai sempre gratidão, motivos para louvar, engrandecer, exaltar ao Senhor, e vocês estão vendo, que não é falar em línguas, não é levantar as mãos, não são atitudes exteriores, mas é algo interior, isso evidencia, uma pessoa, cheia do Espírito Santo, e mais ainda, sujeitando-vos uns aos outros, e esse sujeitar uns aos outros, é evidenciado em casa, as mulheres, ao seu próprio marido, os maridos, se sujeitem, as mulheres, entregando a sua vida, por ela, dando a sua vida, amando como Cristo amou, os pais, devem se submeter aos filhos, não irritando os filhos, e os filhos, devem se submeter aos pais, honrando os pais, honrando o pai, a mãe, é assim que nós somos cheios do Espírito, com atitudes, com dedicação, com amor, com perdão, com misericórdia, como Cristo fez, quer ser cheio do Espírito Santo? Cumpra essas palavras aqui, viva essas palavras aqui, é para isso que Deus nos chama, essa é a aplicação, sem o Espírito Santo, é impossível, nós nos parecermos, com Cristo Jesus, é impossível, sermos imitadores de Deus, eu quero imitar a Deus, eu quero seguir o meu modelo, que é Cristo Jesus, para isso, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que minha vida, evidencie uma vida, que pareça com Cristo, porque se você não imita Cristo, quem é que você está imitando? Se Cristo não é o desejo do seu coração, quem tem sido o desejo do seu coração? Já viu fã, em porta de estádio, quando vai começar o show, histeria? Aí depois vem na igreja, só é o amor, é o amor, não tem uma alegria aqui, parece que Cristo não é um, eu não desejo Cristo, desejo o que tem lá fora, que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e a canção da Purpose, é o que a gente tem que saber e aprender, faz de mim, Senhor, um pequeno Cristo, digno de ser teu filho, de ser chamado seu filho, olha que coisa maravilhosa, em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, é onde os discípulos, foram pela primeira vez, chamados de cristãos, mas foi de maneira pejorativa, lá vem os pequenos cristos, os cristinhos lá, vem zombando, porquê que eles foram chamados cristãos? porque se pareciam com Cristo, com Cristo, na fala, na conduta, lembra de Pedro, quando nega Cristo, os soldados falam, mas você não é um deles? não, imagina, mas você fala como ele, Pedro imitava Cristo, até o jeito de falar, você conhece o mineiro, não é? é um cafezinho, queijinho, ou um carioca, essas coisas, é, Jesus, e um paulistano, não é? comer uma pizza redonda, gostosa, você sabe de onde é, e como que as pessoas nos identificam como cristãos? é pelo amor, é em santidade, é em sabedoria, para isso nós somos chamados, para imitar a Cristo, que Deus nos ajude, a nos parecer, cada vez mais com Cristo, que nós possamos orar, faz de mim Senhor, pequeno Cristo, digno, de ser, filho teu, como Deus falou para Jó, ô Satanás, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, ô Satanás, você viu, não, acho que é o Satanás que falou, você viu teu servo Newton? Está lá, olha lá, se alegrando com o time dele, mas não se alegra com o Senhor, viste o seu servo Newton, fala lá para todo mundo, a minha esposa lá, não obedeceu, não ajudou a dona Bilu, Deus vê, e por isso eu quero que Deus me molde, de dentro para fora, que Deus nos molde, a imagem de Cristo Jesus, vamos orar? e por isso eu quero que Deus me molde,